Você tem acessos de raiva? É explosivo ou confrontante com as pessoas? Você sabe qual órgão pode afetar nesses momentos? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. Hoje vai ser o último vídeo da terceira lei biológica. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre o ectoderma. O ectoderma é um tecido de derivação da embriologia e ele vai dar origem a vários tecidos do nosso corpo. São eles alguns tecidos digestivos, a nossa parte de inervação, a nossa pele, a nossa relação de sensibilidade olfatória, gustativa, auditiva, entre outros sentidos também. Então, esse ectoderma, na fase de estresse, em geral, ele vai desencadear ou uma necrose tecidual ou uma perca da função daquele tecido. Por exemplo, se eu pego uma relação de vesícula biliar na fase de estresse, então você vai ter uma diminuição do tecido daquela região. Mas, se você pega uma relação olfatória, quando você está em uma fase de estresse, você vai ter uma diminuição da função do nariz. Então, você vai ter uma diminuição do teu olfato nessa sensibilidade ao ambiente que você vive. Hoje eu vou falar, principalmente, da relação das vias bilhares. As vias bilhares, elas geralmente, elas nos dão potência. A potência de eu poder confrontar, tomar o que é meu de volta ou evitar situações de frustração. A via bilhar, ela geralmente, ela é afetada em situações de ameaças sobre o meu território. Então, é quando o meu território está ameaçado de uma certa forma, alguma pessoa quer invadir meu espaço, quer tomar o que é meu, quer impor as suas vontades ou quer me confrontar de uma certa forma, a vesícula biliar, ela geralmente, ela entra numa hiperestimulação e ela acaba gerando, então, um estresse, uma raiva, uma explosão. Então, a vesícula, ela geralmente é a detentora da sensação da raiva ou injustiça. Então, a partir do momento que você vive uma situação, como, por exemplo, eu tive uma paciente, certa vez, que ela me relatou a relação das dores dela na região das vias bilhares. Ela, ao casar, ela acabou indo morar com o sogro e com a sogra. E, naquele momento, ela não poderia impor as regras que ela queria para a casa dela. Então, existiam sempre pessoas dando palpites, falando o que elas queriam que essa pessoa fizesse ou como a casa deveria funcionar ou como os filhos deveriam ser cuidados. E isso, para ela, era um incômodo muito grande, porque ela queria que a casa funcionasse do jeito que ela gostaria. Até porque a cultura familiar que ela tinha era totalmente diferente da cultura familiar que o esposo dela e a família que o esposo dela tinha. Então, ela não podia falar, ela não poderia jogar para fora o que ela gostaria. Aquela raiva, aquela situação de frustração com relação a essa situação de sempre ter alguém invadindo o território dela, opinando no que não competia àquelas pessoas, mas ela não podia confrontar. Então, como ela vivia essa situação de fase de estresse, existia, então, uma necrose tessidual naquela região relacionada às vias bilhares. E, nesse momento, as vias bilhares, geralmente, elas desencadeiam o sintoma. Então, enquanto eu vivo a frustração, o sintoma está ali, é aparente, nesse contexto de raiva, de injustiça perante o vivido. Certa vez, também, eu atendi uma menina, uma adolescente, já naquele momento, que ela apresentou hepatite na infância dela. E isso foi por quê? Porque, naquele momento, na infância, ela também tinha essa sensação de um território sendo invadido. Então, a mãe dela se separou do pai dela e encontrou um padraço para a família. Então, a partir do momento que aquele padraço entrou na casa, ele já era um ser estranho. Para ela, ela não queria muito a presença daquela outra pessoa, porque ela queria o pai dela presente. Mas, para piorar a situação, o padraço começou a tocá-la, ou ter uma intenção sexual perante aquela criança, que tinha, naquele momento, uns 7, 8 anos de idade. Então, aquele olhar do padraço, aquelas intenções perante a ela, faziam com que ela tivesse uma fragilidade nas vias biliares. Ela não podia dar limites sobre o território dela. E isso fazia com que aquelas fragilidades na região das vias biliares aparecessem. Desta forma, as vias biliares apresentam fragilidades quando nós não conseguimos confrontar quando temos que ficar calados perante aquela situação territorial, sem poder dissuadir, sem poder confrontar ou retomar o meu território de volta, ou dar o meu limite com relação a outra pessoa. Então, aquela pessoa, até aqui, ela pode chegar, mas passou, entrou em contato comigo, eu já não quero mais. Então, eu não pude dar os limites, eu não pude afastar aquela pessoa de perto de mim. Ou eu não pude trazer alguém que era meu território. Então, eu perdi alguém que eu gostava muito e eu não posso trazer aquela pessoa de volta para mim. Então, é uma raiva perante aquela perda de uma pessoa querida. E então, isso faz sentido para você? Você já teve episódios de raiva, de rancor, de injustiça? Nesse momento que você teve essas alterações, você chegou a sentir uma dorzinha na região do abdômen, na região lateral direita do abdômen? Isso realmente pode ter relação com a situação de estresse, de raiva, de injustiça. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e colabore comigo para que mais pessoas possam entender essas relações emocionais com as situações físicas que elas apresentam. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti